Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui no cenário diferente, sem maquiagem, sem nada, porque o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana que quem, na verdade, deu a proposta desse vídeo foi a Meles, o site Meles, que é um site de descontos que eles devolvem parte do seu dinheiro nas suas compras, você entra nesse site, através desse site você compra em qualquer outra loja e aí parte do valor que você pagou retorna pra sua conta em dinheiro. Bom, pra quem me conhece sabe que eu tô no concurso Meles para blogueiras e eles fizeram uma proposta super bacana que era desse mês a gente estar ajudando as pessoas de qualquer forma. Então eu decidi aqui juntar algumas roupas, conversei também com as minhas cunhadas, com a minha sogra e juntamos algumas roupas, eu já juntei bastante roupa de adulto e também de criança. As roupas de adulto eu vou estar levando na igreja que eu frequento, que lá eles fazem bazar beneficente e esse dinheiro vai pra ONG Contato e também vira cesta básica pra quem estiver precisando e é super bacana esse projeto. Então eu vou estar levando roupas que não cabem mais em mim, porque eu perdi bastante peso pra minha igreja e vou levar algumas roupas também que a minha sogra e minha cunhada separou. Minha outra cunhada também já tinha me entregado, então já está aqui comigo, eu só tenho que passar na minha sogra e pegar. As roupas de crianças eu vou levar no abrigo da minha cidade para crianças carentes, né, crianças que estão abrigadas lá. Pra quem sabe eu adotei dois meninos e foi nesse abrigo, então as roupas que não cabem mais nele ou que simplesmente eu não quero mais, eu separei, dei um tanito bem grande e eu vou estar levando lá porque lá a casa está bem cheia de criança. Então vocês vão me acompanhar, a gente vai lá na minha sogra, lá na minha igreja e vocês vão poder ver tudo isso. Vamos lá? Isso daqui foi o que eu consegui aqui em casa e com a esposa do meu irmão, então eu vou estar levando. e eu vou lá na minha sogra e na minha cunhada buscar mais coisas. Você vai filmar eu? Filmamos já. Sério? Cheguei aqui na minha sogra, fala oi sogra. Oi. E ela já separou a nossa cola pra gente, né? Separei. O que que tem aí dentro? Tem roupas e adultos. Aí eu vou levar a roupa lá na igreja pro bazar. Aquelas roupas lá são pra igreja? São. São? São. Ah não, aquelas lá são boas e essa aqui é pra igreja? É. Manda beijo. Aqui, ó, é a minha igreja, a Igreja Batista Monticião. Amo esse lugar. E é aqui que eu vou deixar as coisas. Eu não vou entrar lá dentro com a câmera, porque às vezes tem criança lá e não é bom filmar criança. Tá? Mas é bem aqui. Já vou lá deixar e prontinho. Tchau. Tchau.